Olá, gente! Olha, eu sou a Vânia, moro em Leopoldina, Minas Gerais, e estou fazendo o curso de cuidador de idoso com a doutora Erlaine. E isso eu gostaria de passar para vocês, porque isso mudou realmente a minha vida, meu jeito de pensar, e só me trouxe coisas boas. Eu nunca tinha trabalhado com idoso. Em 2016, eu perdi meu emprego na escola. Aí eu tive a oportunidade de ser acompanhante no Rio de uma senhora de 92 anos. Era ela, eu e Deus. Então, eu fiquei com ela esse mês. No dia que eu voltei para casa, depois dos 30 dias, eu voltei chorando. Deixei ela chorando também, porque a empatia entre a gente foi muito grande. Eu nunca tinha visto essa senhora. Então, eu fiquei uns dias em casa, daí há 15 dias ela me ligou, falando que a cuidadora dela tinha deixado ela, e perguntou se eu gostaria de voltar. E eu voltei. A gente, quando não tem o curso, a gente se sente muito insegura. Hoje a gente vê isso, entendeu? Hoje eu sinto isso. Porque teve uma vez que eu saí para ir à padaria rapidinho, que era pertinho. Quando eu cheguei lá, abri a porta, ela me gritou, Vânia, vem aqui, me acorde aqui. Eu já entrei com as pernas trêmulas. O box do banheiro quebrou todinho com ela, tomando banho. Então, foi uma situação, para mim, eu não sabia o que fazer. O sangue, sabe? Cortou o pé, uma veia, entendeu? Aquilo, sangue, descendo. Eu falei, calma, vamos ficar calma, que eu vou ajudar a senhora. Está tudo bem? Ela falou, tá. Aí eu ajudei, entendeu? Eu tirei ela do local. Aí liguei para o médico dela, falei o que tinha acontecido. E ele me deu as orientações. Mas eu não tinha. Eu não sabia o que fazer. E por isso que eu acho que a gente tem que se especializar. Fazer um curso. Porque quando é acontecendo alguma coisa, a gente já está preparado. O que você vai fazer? Entendeu? Qual vai ser a sua atitude? Entendeu? E naquele dia eu fiquei meio apavorada. Olha, antes de ter o curso, eu me senti despreparada. Eu tinha medo de fazer alguma coisa, de fazer errado. Aí eu falei, não, eu tenho que me capacitar. Aí um dia, no Instagram, eu vi uma propaganda da doutora Erlaine falando do curso. Aí eu me interessei. Aí eu comecei a olhar as postagens dela. Falei para ela, o dia que tiver o próximo curso, você me fala. Aí eu fiquei muito entusiasmada. Porque a gente tem muitas dúvidas. Nossa, com certeza. Muita coisa mesmo. Então, esse curso, eu estou me sentindo muito mais preparada agora. Se eu pegar um paciente, eu já sei se ele sentiu alguma coisa. Empatia. Isso é muito importante. A doutora Erlaine fala muito nisso, de empatia. Eu sempre ouvia a doutora Erlaine falar. Fazer comentários do curso. Então, eu me senti assim, uma confiança. Ela transmite muita empatia para a gente. Ela transmite confiança. A gente confia. É um curso que você vai fazer que você está confiante no que a pessoa fala. Ela tem o domínio, assim, de falar para a gente o curso. Então, até às vezes ela pergunta. Tem alguma dúvida, sabe? Para a gente perguntar. Então, ela deixa a gente muito à vontade. Parece que você está conversando com ela todos os assuntos. É muito bom. É excelente mesmo. Eu sou muito feliz. Depois do curso, fazendo o curso, tendo o curso, você vai tendo uma nova visão, né? Do que é o seu cuidador. A responsabilidade que você vai ter como cuidador, com passar para a família do idoso, né? O que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo? É igual o diário do paciente. Porque o diário, a gente anotando no diário do paciente, é bom para você saber o que o paciente tomou, o que ele fez, quantas vezes ele foi ao banheiro, a troca de fralda, os remédios que foram dados, que horas você feriu a pressão, quanto que estava a pressão. Então, é bom, porque o paciente, o cuidador que pegar depois de você, ele vai saber tudo o que aconteceu no dia do idoso, né? Ou o familiar. Então, com certeza, tem muito, acrescentou muito a minha vida profissional. Mudou o meu jeito de pensar, sabe? Mudou muito mesmo com o curso, depois que eu comecei a fazer o curso. Aprendi muita coisa mesmo. Fazendo o curso, eu vi que é isso mesmo que eu quero fazer. Minha transformação foi tão grande que eu vi que era isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero cuidar de idoso e estou mudando, assim, a minha carreira profissional completamente. De educação para saúde. É isso daí que eu quero fazer. Então, foi muito bom, foi muito proveitoso. E eu falo para as pessoas, façam. Façam o curso, porque você vai aprender muita coisa. Porque hoje não é só você arrumar um emprego para cuidar do idoso. Você tem que entender muitas coisas que o idoso passa, que o idoso vive, né? Os problemas de saúde que ele tem, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você não deve fazer. Então, tem muita coisa que você aprende, que você não imaginava que podia fazer, ou que não devia fazer, entendeu? Então, a gente aprende muita coisa. Muita coisa mesmo. Nossa, a mudança é muito grande.